João, então, não, já estamos gravando o episódio, já começou aqui. Eu já ia falar pra você no dia 9, segunda-feira agora, pra gente gravar. Tá, ótimo. Vamos lá. O Ed nos encontrou, quando Ed? 2017, uns anos atrás lá no McDonald's. Isso. Eu já estava começando o canal, eu falei pra ele, gente, eu sou fã de vocês, conheço vocês, eu vou fazer tal vídeo, que era o Ritualdo TV, o que vocês acham? Não faça que vai dar ruim, e deu muito ruim. Não só isso, como todos os outros que foram fazendo em sequência também, né? É, é muito jovem, precisa entender, se entender, como eu disse, se ele tem na genética essa sensibilidade, não é por ter que ele vai atravessar o limite que ele precisa se trabalhar pra poder atravessar esse limite. A tua sorte, Amadinho, que tem uma índole boa, tu é aventureiro, porra louca, mas não tem maldade, e a tua genética é boa. Porque se a tua genética não fosse boa, tu estava muito lascado. Tu tem uma genética boa, principalmente aquele senhor que fazia assim como a torta. Eita! Fior que é verdade. Então, sustentou a proteção, não foi sustentada por mal. Muito bem, parabéns. Então tá, dia 9, segunda? Segunda-feira a gente vai na casa do Engenho, então, e aqui com ele não sei como vocês combinaram. Não, dia 9 também pode ser. Sim, combinado. Ele vai nos acompanhar. Sim, vai, vamos sim. Aquelas cadeiras que tem, que assim, que a gente bota a perna assim, o pai fazia muito isso, que é pai de quem esse? Meu pai. Ele era marceneiro, gente, que belezinha. Isso é muita falta dele. Tem alguma festa de família, alguma coisa ligada à tua família? Aniversário, comemoração. Não que vai fazer festa, tinha. Meu pai fazia no Natal. Porque ele falou... Ele fazia. Ele fazia no dia de Natal, que ele tinha que ir em dezembro. Ele fazia todo o ano e fazia. Meu pai adorava, gente. Ele fazia. A mesa era farta, era linda. E sempre comemorava o aniversário dele, porque ela era no Natal. Sempre. Ele fazia assim também, né? É. Ai, o meu pai é belezinho, gente. Ele tá pedindo pra Natal fazer uma festa. Meu Deus. Ele adorava, ele adorava. Ele era muito... Nossa, você senta dinheiro. Meu pai gostava muito. Eu pedi pra fazer uma festa. Não precisa rezar. Ele só queria que era uma festa. Ele adorava, gente. Eu nunca vou esquecer. Meu pai gostava. Era tudo farto. Nossa, tudo, tudo. Nossa, ele adorava, ele adorava. Não, tanto é que ele veio pedir a festa. Meu Deus. Ele assim, nossa, tá vendo? Tem gente que pede uma noção. Eu gosto de fazer o quê? Eu sinto falta até hoje das coisas que ele fazia quando eu era criança. Eu sempre falava. Ele fazia assim também, né? Ele fazia. Tá vizinho. Eu sempre peço pra Deus assim, ó. Eu sou sincera. O dia que Deus me for menino, eu quero que meu pai venha me buscar. Eu sinto uma falta do meu pai. Muita falta eu sinto dele. Mas o que eu sinto... Minha mãe é viva hoje, mas... Meu pai é meu pai. Tô mãe é cansativa, Itapau. Tô mãe é cansativa. É. Pelo amor de Deus. Ela tem muito ódio no coração. E ela olha pra gente assim como se pudesse pegar no gogó. É. É isso. Tanto que eu me afastei dela. Não, fez muito bem porque ela é... Envogar praga todo dia. Ah, foi isso que eu disse. Já faz dez anos... É, olha, eu tô na minha vida há dez anos e me afastei. Fez muito bem. É saudável. Sim. Vocês viram como eu tô aí, gente. É doce, é salgado. É maravilhoso. Eu também gosto de misturar, gente. Sua mãe é amor. Não, caralho. Esse é o meu problema. Eu não consigo chegar cá perto das pessoas sem o mundo das pessoas entrar no meu. Por isso que eu sou antissocial. Quem que gostava de fazer muito assim? Fazer. Sim. Posso falar? Pode. Também não era facinho, né, minha filha? Não. É, Deus do céu. Não era. Ó. Vivemos quatorze anos juntas, né? Quatorze anos. Minha filha, não era facinho. Não. Esse é o que nós passamos, né? Ele nem o que nós passamos, né, filho? Personalidade difícil. É difícil. Não, é arrogante. Mandam. Se achava acima da cocada. É isso. Será que eu fumo, João? Precisa comer? Não. Pode comer aí. Eu já estou terminando. Eu fumo, não. Pode ir. Eu não sei. Eu não sei nem o que eu vou dizer. Eu vou comer para fechar a minha boca. Vocês não são namorado recente, né? Eu e... Fazer um ano e meio. É, não são namorado recente. Olha, meu filho, está na hora de pensar em alguma coisa. Mais sério? Mais sério. Porque também ninguém fica esperando a vida toda, viu? Mais um pouquinho. Também não é fácil de lidar. Ui. Tá? Tu não é fácil de lidar. Não pensa... Estou errada, querida? Não. Pensa, amor. Só por sentimento. Porque por outra coisa... É, meio complicado. É, meio complicado. Cabeça dura. Cabeça dura. É de família, né? É, não. Não vem para casa com essa desculpa. É de família. Então, pera exemplo e não faço. Errada? Não. Maravilhosa. Cuida de mim. Eu cuido, Rosa. Mas tu sabe que tem uma coisa em troca, né? Desculpa, gente. Casar. Não é de graça. Nada é de graça. Casar. O homem sempre quer uma coisa. Eu achei que não está gravando ainda. Não, está gravando. Estamos aqui na casa do Ed. A gente encontrou o Ed faz uns dois anos? Um ano? Três anos. Três anos. Então, conta para nós, Ed. Eu trabalhava no Mac do Anus. Eu era controlador de acesso lá. Aí, eu já estava no áudio do canal. E eu estava fazendo vídeos que estavam hype. Porque eram rituais. Testavam um sobrenatural. E eu esbarrei em vocês. E eu falei, gente, eu estou começando a fazer ritual da TV. Daí vocês falaram, não passe que vai dar muito ruim. E adivinha, eu fiz e deu muito ruim. Só que aí eu não parei por aí. Minha amiga tira continuou. E eu continuei fazendo, fazendo, fazendo. E aí eu me dei muito mal. Aí eu pago os danos por preço até hoje, teoricamente. Eu, minha família, minha namorada, minha mãe. Muito obrigado, Leandra. Luanda, o podcast Dia Loco. Aqui de Itatiba. Mas tem um detalhe, meu filho. Você pegava os rituais da internet? As creepypastas que os youtubers estavam fazendo para eu. Eu estava tentando ganhar hype no canal. Aí, por hype. E infelizmente, esses são vídeos que me repombaram no meu canal. E eu inacreditava. Os vídeos que eu mais dancei, foi os clipes que mais eram hype. E o que aconteceu com você? O que que tu se danou? Conta o problema que aconteceu contigo. O mais problemático de todos foi o último que eu fiz em 2019. Do IWalk, do Husbeck. Era uma creepypasta. Depois disso, a minha vida virou um inferno. Na hora, eu comecei a passar muito mal. Eu tive a morragia nasal. E depois, isso aí, só foi ladeira abaixo. 2019. De saúde? De saúde, psicológico, físico, no trabalho, na família, tudo. Parece um balde neve. Eu fiz também o jogo da meia-noite. Foi o último vídeo que eu gravei na minha antiga casa. Eu fiz o jogo lá. Fiquei três horas na antiga casa. Daí eu vim dormir aqui, na minha primeira noite. Aí, depois, eu... Era como se fosse um hábito. Eu tinha que fazer esses vídeos que eu sentia adrenalina, sabe? Depois, os vídeos começaram a bombar e eu comecei a me dar mal. O Ritual da TV eu também fiz. E eu, Marcos, a gente quis quase que cometemos o suicídio. A gente ficou muito mal mesmo. Tava uma depressão profunda. E aí, foram piorando. O meu gato chegou a falecer num desses também, em 2017. No Ritual das Moedas. E... É uma playlist muito extensa que eu tenho no meu canal. E... São vídeos mais bons. Eles continuam lá ainda? Eles estão lá no YouTube ainda. Estão lá. Eu deixo pro pessoal ver de advertência. Pra molecada jovem que vê quem faz. Tipo de coisa, dá um fazer. Mas você botou esse aviso? Eu coloco. Eu coloco. Não repitam isso em casa. A primeira tela preta que aparece nos vídeos. Não repitam isso em casa. Só que tem uma coisa, querido. A internet... Vocês acham que... Que a internet ensina... Quem ensina ritual não tem responsabilidade. Porque quem vai... É pessoas em aberto. Pessoas que querem adrenalina, mas não tem a junção de proteção. Pessoas que querem bombar sem ter princípios básicos. No mínimo de uma religião. Sabe? Então o que as pessoas estão fazendo? Elas estão usando o sobrenatural racionalmente. E quem ensina ritual... Gente, ritual é uma herança. Eu tenho um pai que é de Umbanda, que era benzedeiro. Aí você vai sentir que o meu pai fazia tal ritual, mas eu posso fazer de outra forma. Porque tendo sensibilidade... Não é só porque o teu pai é de uma religião que tu tem condições de ter a religião. Apesar que todos nós temos sensibilidade. Mas aquela sensibilidade... O sensitivo... Ai, eu sinto que vou me incomodar. Eu sinto um arrepio. Eu sinto que tu tá com... Gente, tu sente, sente, mas não sabe onde é, quem é, o que quer. Tu não sabe o que tu tá mexendo. Foi o teu caso. A sensibilidade do herdô do seu pai. Mas não quer dizer que o seu pai também tinha um positivismo tão grande pra que você pudesse usar aquela energia dele pra você. Verdade. E isso não é só pra ele. Foi avisado e ele quis. E vocês quis. Porque é assim, ó. Ah, fulano morreu de tal doença, mas é jatinha. Não. As energias trabalham em cima dos nossos pontos fracos. É uma doença... É um problema emocional que tu sempre teve. Que te levou à depressão. Porque você tem uma ansiedade, uma necessidade de progresso. Mais do que o seu próprio limite. Então vai trabalhando no que nós chamamos, nas nossas fraquezas. Aí, o... Tanto é que todos vocês tentaram suicídio. No mesmo dia ainda. Vocês viram? No mesmo dia. Quer dizer, as pessoas estão fazendo experiências racionais, abrindo canal, sem saber se é... Porque há uma diferença. O coletivo desse lugar, o coletivo da ansiedade, o coletivo dos pensamentos, e depois que vem o espírito, depois que vem toda aquela... a parte sobrenatural. E a parte sobrenatural, as pessoas... Eu sei que vão dizer que eu sou arrogante, que eu sei demais, que eu acho que eu sei mais. Sei. Porque desde os seis anos, há setenta, tenho setenta e três, estudo, vivencio e procuro conhecimento. Das pessoas, dos livros, mas não os faço. Sim, fazia muita coisa. Mas na hora H eles cortavam. Não faz isso que é perigoso. Se você mexe com o sobrenatural, você tem que ter um orientador. Um guia, um mentor, um anjo da guarda, seja o que vou. Como é que você vai mexer com o sobrenatural sem ter uma orientação? Como que você vai trabalhar... Que sobrenatural é esse que é trabalhado com a razão e as emoções? Isso não é sobrenatural. Isso é um... A pessoa está se enganando. Ou pior ainda, os jovens estão entrando num rodízio sem preparação nenhuma. Quer dizer, bomba eu vou fazer porque eu vou ganhar views. Bomba eu vou fazer porque você é youtuber. Youtuber é uma coisa. E trabalhar com o sobrenatural é outra muito grande. Sobrenatural não é criado por youtubers nossos fazendo essas brincadeiras. São coisas de séculos. Essa receita de séculos chegou em nós distorcida. Nenhuma receita ensinada, apesar que nenhum paranormal que fez a sua receita vai botar claramente todos os ingredientes para que outro faça. Ela diz, olha, eu faço bolo, eu faço... Mas tem pontos que não é permitido falar. Eu vou botar o meu caso. Eu trabalho com fogo, o elemento fogo. Eu faço fogueira. Ah, a rota faz fogueira, todo mundo vai... Que, que, que? Mas vocês não sabem que aquele símbolo do fogo tem todo um posicionamento energético, Um posicionamento emocional, um posicionamento que eu... Se vocês, as pessoas veem o papapá, frio, 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 frio. Vocês não sabem do que eu estou falando. É aquilo que é o elo do sobrenatural. Que todas as bulas, elas não vêm, o ensinamento não veio. Porque houve distorções através de épocas, de gerações e de cultura. Só que a nossa geração, ela não para para ver, ela já vai no envolvimento. Você é jovem, a tua sorte é que você tem uma índole boa e tem uma mãe boa, que reza. Se não fosse isso... Se não fosse isso, meu filho, tu estava bem, 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 bem psiquicamente afetado. Mas agora eu diria, o que sou eu para dizer? Meu filho, o teu canal está funcionando enquanto tiver os vídeos lá. É, depois que eles saírem, cai no esquecimento, é bem isso. É só acessar a página principal que vai ver os vídeos mais bombados lá. Eu olho assim e falo, nossa, os vídeos são mais me lasqueiros. Sim, mas enquanto os vídeos estiverem no teu canal, eles vão... É o aspiral para trabalhar, te realimentar negativamente. Entendeu? É o ciclo vicioso. É o ciclo que você deixou. É a mesma coisa que mantra. Tá, é o mantra positivo. E tu tem o mantra negativo. Você está fazendo... Rodando sempre. Entendi. Rodando sempre. Você entendeu? O João me ajuda a explicar. Não, não. Está claro, Ed, porque assim, são escolhas. Sabe? O certo e o errado, ele é muito relativo, Ed. Porque assim, muda de pessoa para pessoa, de região para região. Claro que tem o negativo. O negativo, o negativo, o mal é o mal. Certo? Mas o certo e o errado é uma coisa que, para mim, pode ser uma coisa certa para você errar e tem que respeitar. O que você está recebendo agora é uma orientação de alguém que sabe o que você mexeu. Então, enquanto você estiver com os vídeos no canal, isso é uma opção sua. Sabe? Não, eu prefiro ficar com eles ali, ganhando esse hype, como você falou, e com essa energia que atrapalha a minha vida. Quer dizer... Vai continuar trabalhando. Tira os vídeos do canal. Ou coloca em... Bloqueado. Em privado. E pronto, você não perde as visualizações, mas ele para de rodar. Porque enquanto está rodando... Além de estar passando... O teu aspirato aberto, tu está atingindo outras pessoas. Tu está... É porque... Ensinando outras pessoas. E faz sentido, porque eu vejo os comentários... Nossa, eu vou fazer para testar. Nossa, obrigado por postar esse vídeo. Eu falo... É. Então, você está dando um mau exemplo. Porque não adianta você dizer que... Ah, para mim deu ruim. Eles vão testar para ver se dá ruim. Existe uma... Existe... Isso é da própria idade. Essa... Como você é um aventureiro. A Rosa falou na outra vez que você tem esse... Então, enquanto você... E como você, tem muita gente que quer essa adrenalina. Porque o nosso dia a dia hoje, infelizmente, não nos dá essa adrenalina saudável. Sabe? É uma repetição de situações que enche o saco. A vida fica uma merda. Minha filha, se tu precisa de adrenalina, vai subir montanha, vai fazer rapel. Sabe? Vai nadar. Vai fazer coisas que condizem. Eu tenho. Tanto é que eu pedi para os dois que estavam comigo no carro. Fiquem quietos. Parem de falar. Porque eu estava numa ebulição. Era emoção, psique, energia corporal e a vidente que estava num aspiro. Então, vocês viram como eu cheguei aqui. Chicoteando tudo. Pegando as coisas. E eu pedi para os dois. Por favor, o que eu precisei? Trabalhar a respiração, aquietar as emoções, adrenalina. Para poder baixar o nível da vidente. E vocês que não têm o nível da vidente, como é que, moço amadinho, eu fico? Tira os vídeos. Que você para com a energia que você está gerando. E você está influenciando outras pessoas. É negativo com negativo. Como você entrou, os outros estão entrando. Claro, você não tem notícia deles. Ou, ah, me dei mal. Só que as pessoas, às vezes, não conseguem perceber que estão no ciclo negativo. Porque isso vai construindo um vetor energético em volta. Que as coisas começam a dar errado, atingir a saúde. E acho natural. Ah, não, eu estou numa fase, é azar. É depressão. É depressão. É frustração. Começa a ter um ciclo. Como a gente já foi chamado, era um grupo de adolescentes que faziam o jogo do copo. E todos morreram tragicamente. Menos uma. Até que a filha se fragou. Você falou, eu vou chamar a Rosa e o João. Para romper o ciclo. Para minha mãe não ter a mesma morte de todos. Porque, é como a Rosa falou. Você, por uma situação de índole boa. Porque, às vezes, se a pessoa não tem uma índole boa. Que já é meio malzinho. Vai para o saco. Sabe? Ou pior ainda. Esse hielo energético que abre esses rituais. Traz um ancestral negativo. Que vai fazer a pessoa fazer barbaridades. Aí que vem a possessão. Se a pessoa não tem uma clareza disso. A gente quis muito fazer, Ed, esse episódio. Porque a gente alertou você. E as pessoas, às vezes, acham que a gente diz, não, não faça. Não vai pelo sobrenatural. Medo de concorrência. Porque a gente está com medo de concorrência. Que a gente não quer criar outros canais. Quer dizer, isso é uma bobagem achar isso da gente. Porque nós não temos problema. Tem tanto paranormal. Se alguém valoriza os paranormais. Se alguém valoriza as capacidades paranormais. Somos nós. Nós somos perseguidos. A Rosa sempre foi perseguida por ser paranormal. O que nós não temos é vínculo religioso. E a gente não aceita nenhum julgamento que enquadre a paranormalidade da forma pura. Só que muitos paranormais hoje são taxados de loucos. Ainda são perseguidos. Existe uma inquisição religiosa. Religiosa apesada. Todas as religiões. De várias religiões. Porque não é só a católica. Todas as religiões. Que também, é claro que tem muitos paranormais bons, de índole boa, dentro das religiões, fazendo coisa boa. Mas essa perseguição continua. Então nós não temos medo de concorrência. A gente quer que as pessoas façam direito. Só que... Só se tu me permitires. Gente, o que pra você é ser paranormal? É ser sensitivo? É ter intuições? É ter sonhos premonitórios? Não. Isso faz... Nós somos naturalmente paranormais. Porque somos razão, emoção e sensibilidade. Usamos muito a razão e as emoções. A sensibilidade, ela enfracasseu através da cultura e da religião de muito tempo. Então, só porque tu é sensitivo, ou tu teve visões, algumas vezes ou tu ouviu vozes, você não pode taxar de paranormal. Pra você se taxar, você tem anos vivendo, entendendo e traduzindo. E se mesmo assim você não tiver o seu mentor, guia, ajuda, guarda, seja o que for, intra, extra, que te oriente dentro dos padrões, dos padrões energéticos, que são ondas, a sua paranormalidade pode te autodestruir. Esse alerta que a gente pode dar com o teu exemplo, porque é nada mais forte que a vivência. É, tu é um bom menino, tu tem uma mãe, olha só, Rosário tá aqui, significa uma mulher de fé. Que tá te apoiando, tu tem uma namorada que te ama muito. Nem sabe porque às vezes eu tô de boa, às vezes eu tô... Essa casa, eu não sei se é a casa, o que acontece... Não, não é a casa, é você querida, onde você for. Às vezes eu tô, eu sinto um, sei lá, uma raiva do nada. Parece o caso de MTV, sabe? Do Lutz, que aí começou a ficar irritado. Do nada, não tem explicação. Porque lá tá gerando. É, tu tá com o... Tá lá no teu canal. E eu fico preocupado, porque eu não fiz os vídeos sozinhos. Tem os meus amigos, o Marcos, o Mike, o Izzy. O Izzy, ele se mudou para o Rio Grande do Sul. E quando ele foi pra lá, uns anos atrás, ele falou que tinha alguma coisa com ele. Ele falou que não tava sozinho com a noiva dele. Ele falou que sim, e o Izzy é cego. Ele não enxerga nada. Ele falou que não estavam sósos lá na casa. Mas isso passou, isso faz uns anos já que ele disse também. Quando ele se mudou daqui. Sim, mas tu vai ter que fazer uma opção... Primeiro fazer por ti. Tirar do canal. É. Sabe? Não adianta. Mas o que que vale? Quer dizer, ah, é isso que é a vida, a gente... Assim, o sucesso ou a... A preço de tudo. A preço, sabe? Qualquer preço. A preço da tua vida. A preço de tu gerar boas energias. De tu construir uma história. Quer dizer, tu sabe, tu pode fazer o canal com outras coisas. Que não prejudique a ti e outros que tu tá prejudicando ali, deixando os vídeos no ar. Querido, com tudo amor e respeito, isso é irresponsabilidade. É, muito. Isso é irresponsabilidade. Porque você, além de estar fazendo esse processo de aspiral negativo, você está facilitando pontos negativos de outras pessoas. Então, você é um bom menino, você tem uma energia boa. Claro que você está sendo realimentado pelo que vocês fizeram. Aí, aí eu vou dar várias traduções pra vocês perceberem. Obsessor. Trabalho feito. Daí, tudo que a religião vai te dizer uma coisa pra tu entrar e tu vai te pegar naquilo e a tua vida vai continuar em enredo. Porque o teu ponto... Porque as pessoas não têm coragem de dizer o que eu estou dizendo, porque eu não tenho religião. Eu não preciso me mostrar pra defender uma causa. A minha causa é você. E você tem um futuro bom. E esse futuro tem que ser preservado. Então, não vai atrás que é a minha religião, que é a minha fé, que tu é... Essas leituras banais, superficiais, que estão sendo passadas. Entra pra dentro de ti, reza, porque tua mãe é católica, reza pro teu anjo da guarda. Fecha. Que tu vai ver, eu não te dou dois meses, a tua vida muda. Agora, fecha aquele canal. Gente, vocês viram, vocês estavam de prova, a hora que eu cheguei, como é que eu estava... Isso que eu estava gerando coisa boa. Porque eu estava com gente legal. Mas o sobrenatural, ele já tem uma velocidade. Por que que a ciência, quando testa a gente, a primeira coisa que ela diz, tu vai enlouquecer, tu não consegue viver nesse movimento. Mas daí eu aprendi mecanismo, eu como, eu brinco, eu conto piada, eu crio tudo que é confusão, daí eu aterrizo. Porque o sobrenatural são ondas. E nós, humanos, não estamos acostumados a trabalhar com ondas. Nós estamos acostumados a trabalhar com verbo e ações. Ondas são energias telepáticas sem as ondas do pensamento e sem as ondas das emoções. Então, precisa muito tempo para saber lidar com isso. Não é meia dúzia de livro, porque eu sou escritora, eu posso falar mesmo. Meia dúzia de livro, que vocês leem, que vai ajudar. Não é... A coisa é muito mais sutil. É o dia a dia, é a vivência, é o querer se melhorar, é o querer unir as coisas boas. Às vezes, meu amor, tu tem duas coisas maravilhosas, essas mulheres, e você não valoriza. Estou errada, meninas? Não. Não, porque se eu estiver errada, me convide. Não, não. Isso acerta. Por quê? Porque você está no mundo de energias, de frustrações, de pequenas poluições que você atraiu para você, e você não está vendo o que é bom. Está identificado claramente o que você também já sentia que era. Isso você sabe. Quer dizer, às vezes, a percepção clara e objetiva da Rosa, ela dá, assim, porque ela tem certeza do que está falando. Sim, mas o pai dele era de religião também, né, João? Então, ele se envolveu na religião do pai, o pai tinha pontos, que eu diria, pesados, que é arrogância, se achar melhor, o bancar, ele não tem isso. Ele só tem, ele puxou muito o pai até buzinha. Porque, porra, mas isso aí é uma coisa que a pessoa vai amadurecer. É, assim, tu pode ser teimoso com o que nós estamos falando, sabe? Mas, assim, tu tem que olhar, porque até isso que tu quer, porque tu faz bem, tu faz para os outros também, as gravações, isso é uma profissão, quer dizer, tu vai achar o teu conteúdo, mas pode ser até isso, até assim, tira do ar e diz, eu fiz, e não façam, porque aconteceu isso, o teu depoimento pode ser mais forte, sabe, e até gerar uma repercussão em cima do teu trabalho, porque é isso que muitos pais querem. Alguém que diga, isso é merda. Alguém que diga para os seus filhos, porque os filhos não escutam mais, os pais também não querem saber. Curcinho disso é curcinho de bruxaria, é curcinho... Ai, gente, quem tem responsabilidade ao fazer isso? Isso que você tem que fazer, sabe, claro, continua fazendo as outras coisas, né, falando de filmes de terror, isso, né. Não vai, isso não tem problema. Só no escritório, né. Sim, é, mas não faça ritual. Não, não, nunca mais. Sabe, porque isso não é, quer dizer, ficou claro, os rituais têm que ter uma base genética. Nós estamos te deixando com uma informação clara, da onde vem, quer dizer, é o resultado negativo, né, do que a gente disse para tu não fazer, não faça, né. Então, quer dizer, por isso que a gente disse, não faça. Você conheceu o resultado e agora está claro que essa é a fonte... Está sentindo. Essa é a fonte do seu problema. Mas deixa eu dizer uma coisa para esse menino. Tu está muito fragilizado emocionalmente e psicologicamente. É, ultimamente, é. Tá? Então, querido... Compre pressão, é. É, querido. Muita pressão, na verdade. Muita pressão. Ele é muito novo para essa pressão, João. Para nós, ele é uma criança, né. Pois é, mas é que você mexeu numa situação sem preparo. Um enxame de abelha, né. Nossa! Não, você trouxe para você coisas, energias negativas ancestrais, sabe? Não, até aquilo que foi feito. Ou até um monte de palhaçada também que inventaram, sabe? Porque é isso, é um monte de palhaçada. Só que tu, como tem na genética uma paranormalidade do teu pai e da tua mãe, né, isso criou uma dimensão. Abriu um canal... Abriu um canal de verdade. Só que como tu não sabe lidar... João, mas eu diria também que mesmo que as pessoas que não tenham esse canal, eles vão achar, vão forçar. E pode ser o inconsciente, o coletivo negativo, daí pode ser outras coisas. Certo. Mas também vão ser negativas porque estão mexendo com o sobrenatural sem a base necessária. Entendeu, Ed? Entendi. Quer dar algum depoimento para o pessoal? Ah, eu estava com esse pensamento já há um tempo já de deletar esses vídeos, porque eu olho para os vídeos assim e não sinto mais. Sabe? Diz prazer total falar, cara. Meu canal está tão legal com esses vídeos atuais que eu estou fazendo, crítica de filme, comentários, sabe? É o conteúdo que me faz ficar bem, mas... Não. Chega de altas aventuras. Chega, porque... Custou muito caro já. Eu quase morri em algumas vezes também. Então... Toda vez que eu estou fazendo esses vídeos, a minha mãe sofreia. Ela sentia, ela via as coisas, tipo... Não compensa mais. Vocês confirmaram o que eu estava pensando já, Nadia. Querido, vai viver. Você tem tudo para ser feliz. Não bota fora por... Bobagem, né? Se fosse bobagem, tudo bem. Gente, não é fácil chegar ao ponto que eu cheguei. Porque eu vou dizer só, porque as pessoas param em religiões, porque é muito mais prático. Você saber usar a sua paternalidade dentro de coisas que já estão prontas e você não tenha muito. Então você vai ficando naquelas regras. Porque chegar a um ponto, você perde a visão. Você só sabe que existe as ondas que todos nós podemos usar, mas nós temos que trabalhar com as nossas capacidades racionais e emocionais ponderadas para que uma hora e a tua sensibilidade vem primeiro para te organizar. Eu sinto que essa pessoa não está bem. Tu não vai chegar para a pessoa e dizer, nossa, eu estou toda arrabiada porque eu sinto que tu não está bem. É nada. É uma alerta para tu saber lidar com as pessoas. A paranormalidade, visão, telepatia, tudo são alertas para a gente lidar. Dentro desse processo, se esse relógio tiver a engrenagem dos três, aí veio, a minha voz disse que não era para me fazer. Eu faço, sabe? Aí vem o nosso mentor. Eu tenho o meu mentor, que todo mundo acha um horror. O senhor Joaquim. Mas eles dão, eles chamam a atenção da gente. Está errado, fica quieto. Baixa a bola, vai aprender. Eu fiquei anos. Não, não é bem assim. Vai aprender para depois tu dizer, falar para os outros. Vai, vai, vai. Sabe, então nós temos alguém que nos ensine. E as pessoas acham porque tem sensibilidade, pegam regrinhas ou de religião ou de livros e acham que pode usar. Pode usar para si, com todo o direito. Mas tem que deixar os relógios funcionarem. Eu acredito que esse menino vai fazer a coisa certa. Decepcionada. Com o menino, não. Ele é o resultado de nós adultos que não soubemos ensinar os jovens. Eles não são culpados. Quem é culpado? É um adulto que tem, eu sou PH nisso, PH nisso, PH nisso, e ensina crianças sem ter o seu conhecimento, a sua estrutura, o seu mentor, para ganhar dinheiro para fazer nome. As crianças não têm culpa. Nós, que dissemos que somos espíritas, ou que somos isso, ou que somos aquilo, não temos responsabilidade de mostrar a verdade aos jovens. Nós temos a necessidade de impor a nossa religião, de fazer cursinho, e querer ser dona da verdade. E cada um tem a sua verdade. Qual é o teu nome completo? Ed Knox. Ed Knox? É. Você autoriza a usar a sua imagem no nosso programa? Sim, com certeza. O seu nome completo? Isabel Cristina Oliveira da Silva. Autoriza a usar a sua imagem no nosso programa? Sim. Você apareceu também. Sim. Qual é o seu nome completo? Jânio Felarista Carvalho Coutinho. Autoriza a usar a imagem no nosso programa? Sim. Tá, obrigado. Leandra Moreira dos Santos. Autoriza a usar... Sem dúvida. Sem dúvida. Luandra Oliveira Chaves, autoriza a usar sim. Ok. Que filha, trabalhador, ela vai te dar uma força na vida.